Então quer dizer que você é Hardcore Então você vai lá Você zera o Dark Souls 2 Vendado De costas Usando o tapete do Dance Dance Revolution E você acha que você é Hardcore Você não sabe de nada, cara Isso aqui é Hardcore E aí pessoal, aqui é o Matespio Depois de um ano Eu estou voltando aqui Trazendo um vídeo aqui para o canal Do melhor jogo de todos os tempos O jogo mais difícil de todos os tempos A primeira fase nem é tão difícil Então eu vou usar ela para explicar Mais ou menos o que é isso aqui Como vocês puderam perceber É um jogo japonês De baseball Do Ursinho Poo E ele é tipo O jogo mais difícil Da história do universo É tipo Praticamente impossível De zerar Isso porque eu acabei de falar Que a primeira fase era mais fácil Ali em cima No primeira linha Ali está escrito Quantos home runs você precisa fazer Para passar de fase Na segunda linha Quantos home runs você fez E a última é quantas bolas O seu oponente vai jogar São 10 São 10 oponentes Eu acho E eu nunca passei Da fase 7 Não, nunca passei da fase 6 Eu acho Mas eu já vi a fase 7 Que é a coruja Então Eu resolvi dar uma revivida no canal Para trazer essa série aqui Que vai ser genial Eu não sei porque eu estou sem som Eu vou terminar essa partida aqui Eu vou ver se eu consigo botar o som do jogo de novo Bom, o som está meio baixo Mas eu acho que vai dar certo Então Cada inimigo Inimiga Cada oponente Ele joga a bola De um jeito diferente E é bem Preciso O lugar que tem que acertar Como vocês podem ver aqui Conforme você vai passando de fase Você vai ganhando pontos E você pode Comprar upgrades Esse aqui O primeiro é Upgrade de poder Esse aqui é precisão Esse aqui Não sei Subito Subido Speedo Ah tá É a velocidade Esse aqui Ok Vamos enfrentar essa carinha Que eu não lembro o nome dele nunca Aram Rambi Não é Rambi Tá Ops Então ele vai jogar 15 bolas E eu tenho que fazer 5 home runs Aqui no começo é tipo um Um treinamento Tá ligado Aqui é pra você concentrar Todo Todo o seu O espírito dos ancestrais Do Do baseball Filho da puta Então Funciona assim Se você não Conseguir um home run É a mesma coisa Que se você tivesse errado a bola Você viu ali que eu Eu bati E não consegui passar Pela Pela coisa E se você for pra esquerda Ou pra direita Do Do mapa ali Também não Não vale nada Então Tipo É Pra ir Tipo Se ele vai direita e esquerda Dependendo se você demorou muito Ou se você bateu Na bola muito rápido E Pra ir mais longe Ou mais perto É o mais perto Dessa Dessa bolinha verde Que tem no taco Então não só Você tem que bater No ritmo certo Mas no lugar exato Na posição certa Tá ligado Eu não entendo muito Tipo Não consigo imaginar De onde que veio esse jogo Tá ligado Não sei se é porque Tipo No Japão O jogo de criança É difícil assim Tá ligado Ou se Tipo É algum cara Que foi Contratado Pra uma empresa Videogame E tipo O primeiro trabalho Dele foi Fazer um jogo De beisebol Do pool Tá ligado Ele tava tipo Foda-se Sabe as crianças Foda-se as crianças Vamos fazer Essa porra Muito difícil E eu não vou conseguir Passar Filho da puta Bom Esse foi Falhando Na segunda fase Eu não sei Se eu ganho Ponto Por Por falhar Não Eu ganho Um pouquinho De ponto É Vamos lá Acho que a gente consegue Essa música Também Mano Só tem É tipo Uma música De Oito segundos Que fica repetindo Tá ligado Eu acho que A última fase É tipo 50 bolas E você tem que fazer 40 homeruns Tá ligado É tipo É um bagulho Insano Você tem que Acertar 80% Dos bagulhos Opa O problema É que Essa vadia Cada hora Ela joga Pra um lado Tá ligado É foda Ó Essa Essa foi mentirosa Mas foi boa O jogo Me deu esse ponto De caridade Filho da puta Não Pelo menos Já passei de fase Mas Já que a gente Tá aqui Vamos Vamos treinar Um pouco mais Acho que Vocês não precisam Ver Essas batidas De treino Porque vocês Já vão ver Muita Muita coisa Estou Tendo que usar Um outro Programa Pra gravar O áudio Porque Eu não tava Conseguindo Pegar o áudio Do jogo E gravar Meu microfone Ao mesmo tempo Bom O Leitão Ele é meio Tipo Ele Esqueci de Fazer upgrade Que bosta Ele joga Umas mais lentas E umas mais rápidas Tá ligado A dificuldade dele Em vez Tipo A elefante Joga Um pouco mais Pra direita Um pouco mais Pra esquerda Ele joga Mais devagar Ou mais rápido É aqui Que começa O O inferno E a tortura Tá ligado Como você pode ver Eu já bati O que Quatro Cinco Não consegui Nenhuma Mano Olha isso É muito rápido Filha da puta Boa Dez Rebatida Pra fazer Um Home Run Ó Dois Home Run Seguida Agora eu sou Sou o mestre Do beisebol Sou Não sei Ninguém Que joga Basebol Mano Imagina você Uma criança Dez Anos Entra No Google Ah Olha Pai É um joguinho Do ursinho Pô E daí O jogo Fode Sua boca Olha Não dá pra acertar Nada Mano Vamos lá Agora eu tava Só Tava só Treinando Ah Vamos lá Leitão Seu filho da puta Começou bem Começa devagar Caralho Boa O segredo é É a sombra Ali Tá ligado E mesmo assim Não tem Não tem muito O que fazer Se eu não conseguir Passar Dessa vez Vai ficar Pro próximo Episódio Mas acho Que Mano Eu acho Que ele vai jogar Real rápido Mas ele joga Lento E daí Mano Não dá Agora foi Só mais Seis Desse Vamos lá Muita 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 Concentração Vai ser Tipo A luta Do O chefão final Do Mega Man Verso Street Fighter Tá ligado Que eu fiquei 40 minutos Sem falar nada E depois A hora que eu consegui A hora que eu consegui Passar de fase Eu voltei Tá ligado Quando chegar Na Quando chegar Na coruja Vai ser tipo assim Tipo Vou ficar Em silêncio Pra sempre Boa Vamos lá Só mais dois Só mais dois Mesmo com os Upgrades De força Agora foi Vamos lá Mais um Mais um É muita Muita Tensão Boa Aí sim Não sei se já deu tempo De acabar o episódio Que eu tô sem Tô sem Um cronômetro Dessa vez Mas Nesse comecinho Aqui deu pra vocês Sentirem o gostinho Da Filha da putagem Desse jogo Mas No próximo episódio Do gameplay De uma tese Pra gente Vem afrentar O kanguru Eu não lembro Tipo Acho que a mãe Chama kang E o filho Chama ru Tinha uns esquemas Assim E só pra vocês Terem uma Gostinha Do que vai ser É Até o próximo episódio Do que vai ser Terem uma tese Terem uma tese Terem uma tese